Recording podcast. E aqui vamos falar alguma coisa sobre as possibilidades, as soluções disponíveis para reposição de volume perdido durante essa hemorragia. Foi mencionado no primeiro vídeo a expectativa de uma queda, uma deficiência na oferta de oxigênio tessidual por conta dessa hemorragia que pode ser devida, entre outras coisas, a queda daquela quantidade de massa circulante. Uma queda importante que não seja capaz de ser compensada por redistribuição, por translocação de água do interstício para a corrente circulatória, a reposição de volume com outros líquidos. Muitas vezes a perda de volume hemático é tão importante que isso se torna impossível a compensação através desses mecanismos. E aí a grande importância de se entender a fisiopatologia de uma perda sanguínea, de uma hemorragia e de se entender a relação dessa perda, da intensidade da perda, da velocidade da perda com o quadro clínico do paciente, a sua reserva fisiológica e assim por diante. Então vimos que na hidratação restritiva considerada hoje nos pacientes ígidos como aquela na reposição, na transfusão restritiva considerada hoje indicada nos pacientes ígidos que perdem um volume sanguíneo que leve a sua concentração de hemoglobina a se manter em valores abaixo de 7, ou alguns guidelines consideram 8 gramas por decilitro, muitas vezes a perda abrupta faz com que haja uma necessidade de estabelecimento rápido do equilíbrio hemodinâmico e aí muitas vezes após a reposição do volume perdido, essa quantidade de hemoglobina que se apresentou no primeiro exame antes daquele equilíbrio hemodinâmico acaba caindo mais um pouquinho. E aí a reserva fisiológica do paciente, as características, a possibilidade de paciente ter a arteriosclerose, entre outras coisas, a hipertensão crônica que também desvia a curva de autorregulação de controle hemodinâmico e de microcirculação nos pacientes. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Mas, voltando a falar da transfusão restritiva, pacientes que apresentem em geral hemoglobina acima de 10, praticamente nunca vão ser, ou muito raramente vão ser necessárias as transfusões naqueles pacientes, salvo em algumas situações, a manutenção de sangramento, dificuldade de se promover a hemostasia e assim sucessivamente. Mas aquele paciente que, hemodinamicamente estabilizado, mantém ali uma hemoglobina acima de 10, não se transfunde mais esse paciente. Paciente entre 7 ou 8 e 10 gramas por decilitro, normalmente também não vão precisar, salvo algumas manifestações, como naqueles pacientes que têm uma reserva fisiológica reduzida, um paciente que apresenta uma alteração da onda T na monitorização eletrocardiográfica, um paciente idoso que apresenta um surgimento de período de supressão, a monitorização da hipnose no índice bispectral, na entropia, no sedline ou assim por diante. A gente, muitas vezes, após o equilíbrio de todas as nuances envolvidas, a quantidade de infusão de procofol, a concentração do agente inalatório ou o que estiver sendo utilizado, apesar da manutenção de parâmetros hemodinâmicos aparentemente estáveis, muitas vezes o paciente, com essa diminuição da reserva fisiológica, começa a manifestar essa necessidade já em níveis um pouco mais toleráveis nos pacientes exigidos, eles começam a não tolerar, ou seja, o gatilho transfusional acaba sendo alterado devido a essas nuances. Mas, em geral, aconselha-se a não transfundir o paciente que tem uma hemoglobina acima de 7, se esse paciente for estável e não estiver apresentando nenhum sinal que indique a necessidade de uma preocupação maior. Então, abaixo de 7, esse paciente vai ser avaliado e provavelmente vai ter que receber alguma transfusão, alguma quantidade de hemácia para poder transportar com mais eficácia e eficiência o oxigênio ao tecido e acima de 7, raramente vai precisar, acima de 10, praticamente nunca vai precisar de transfusão. Então, essa seria a primeira preocupação. Sangrou? Quanto sangrou? Como está se manifestando metabolicamente? Como está se comportando o lactato desse paciente? Se ele começa a cair, essa hemoglobina, de maneira muito intensa? E sabemos que quando a queda é muito abrupta, a manifestação é mais intensa, então não dá tempo do paciente se adaptar àquela alteração. Partindo para o passo seguinte, ou seja, o paciente não apresentou uma queda significativa da hemoglobina, continua ali acima de 7 ou 8, está em 7 ou 8, mas está apresentando alguma manifestação, começou a pipocar umas extracísteres, começou a alterar a onda T, começou a apresentar alguma incidência maior, uma frequência de supressão à monitorização eletroencefalográfica, aí acende o nosso alerta. E aí esse paciente vai ter que ser monitorizado de maneira mais detalhada, uma monitorização um pouco mais complexa, mas que passa por coisas mais ou menos simples. Como foi dito no vídeo anterior, a mensuração do índice de choque, dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, e observar se esse resultado ficaria aproximadamente igual a 0,7, provavelmente esse paciente está estabilizando, se esse valor, esse resultado começa a subir, 0,8, 0,9, 1, esse paciente provavelmente está manifestando uma necessidade de atenção maior, tem que ver se não está precisando de volume, se não está precisando de algum inotrópico, um vasoconstritor, então atenção a essa situação para reverter, porque a gente sabe que o aumento do índice de choque leva a aumento de maior mortalidade, aumento de tempo de internação, aumento da necessidade de transversão sanguínea e assim sucessivamente. É também interessante a avaliação do lactato desse paciente, o lactato acima de 2 já começa a preocupar se esse lactato subiu, como é que está a saturação venosa mista ou central de oxigênio desse paciente, está abaixo de 70%, começa a gerar alguma preocupação também, será que ele não está precisando de um pouco mais de oxigênio, a quantidade de massa desse paciente está satisfatória, será que se eu melhorar essa concentração de hemoglobina, não vai melhorar essa saturação venosa? Ou, por outro lado, se ele está com a concentração de hemoglobina satisfatória, a necessidade de aumentar a volumia desse paciente para melhorar a microcirculação, e o gradiente arteriovenoso de pressão parcial de dióxido de carbono também pode trazer para a gente, não como está a oxigenação tecidual, mas como está a microcirculação. Se apresenta valores acima de 6 mmHg nesse gradiente, provavelmente o paciente está precisando melhorar a performance hemodinâmica, tanto na macro quanto na microcirculação, isso através, e aí vai ter que ser avaliado, se é através do aumento da volumia, se é o aumento da capacidade de contrate miocárdica e assim sucessivamente. Mas estabelecida essa resolução, ou não necessidade de hemácias, ou já a reposição adequada, o que eu vou fazer para a volumia, de uma maneira geral, ser restabelecida? Tem que usar algum líquido para infundir na vida esse paciente, e aí as opções são várias. A gente sabe que a solução glicosada é uma solução que não se presta à reposição, ela tem um líquido muito hipotônico, a água livre vai passar rapidamente para o interior da célula, vai edemaciar as células, a glicose apresentada nessa solução vai aumentar a diurese, e esse paciente vai acabar recebendo o líquido na veia, mas esse líquido vai sair tão rapidamente que muitas vezes acaba até desidratando pela quantidade de glicose que você oferece para o paciente. Então é um líquido que não se utiliza praticamente, a não ser que haja necessidade da reposição de glicose de alguma forma, ou que o paciente apresente alguma síndrome que evolui com a hipertonicidade. Aí restam as soluções salinas ou as soluções balanceadas, ou até as soluções coloides que vão ser úteis nessa reposição. A evolução histórica do conhecimento levou a acreditar-se no passado que a solução fisiológica, a solução salina, é uma solução que deve ser reservada para situações especiais, situações onde líquidos hipotônicos, como o ringue lactato, por exemplo, seriam inadequados pela possibilidade de aumentar a quantidade de água cerebral. Então o soro fisiológico tem as suas indicações mais precisas, o excesso da hidratação com solução salina pela quantidade, pela carga oferecida de cloreto de sódio vai levar com alguma chance à acidose hiperclorêmica, principalmente em pacientes com menor capacidade hemodinâmica, e isso também vai levar a alguns dessabores no desfecho desse paciente. A possibilidade da utilização da solução de ringue com ou sem lactato, soluções balanceadas como plasma light, vão sofrendo vantagens teóricas progressivas à medida que esse balanceamento dessas soluções e a oferta de mais substratos de eletrólitos e soluções tampões vão oferecendo vantagens teóricas na possibilidade de manter uma hidratação com oferta de componentes que muitas vezes são necessários a esse paciente, inclusive com a possibilidade, por exemplo, com a utilização do ringue lactato, da metabolização desse lactato do ringue no fígado que eventualmente esteja sendo bem perfundido, esteja funcionando bem, transformação do lactato em piruvato e gerar, então, uma fonte de energia a partir do ringue lactato também. Mas existem outras soluções e essas soluções são estudadas ao longo do tempo e, como vamos ver mais para frente, a comparação entre esses vários agentes de hidratação, cristaloides, sendo balanceados ou não, embora com essas vantagens teóricas, nem sempre apresentam vantagens na comparação nos estudos. A comparação também foi feita em vários estudos com os coloides e os vários coloides foram testados, mostrando que eles, assim como a solução salina, têm uma capacidade de aumentar aquela volimia de maneira mais rápida e a manutenção de líquido no intravascular por um período mais prolongado. As soluções de albumina, as soluções de hidroxetilamida, as soluções de destran e outras sempre são muito úteis na manutenção de uma volimia mais assertiva e mantida, mas trazendo também uma série de outros riscos e outros efeitos colaterais. A chance de apresentar, por exemplo, reação alérgica ou a diminuição da capacidade hemostática do paciente, como em algumas soluções de hidroxetilamida, que podem apresentar diminuição da capacidade de coagulação dos pacientes, podem também trazer algum risco de lesão renal. E na comparação entre esses coloides, escritos cristalóides, e na comparação entre os coloides, embora cada um apresente vantagem teórica em relação ao outro, nos desfechos estudados, a maioria deles não apresentou diferença. Então, os coloides geralmente trazem um custo maior, trazem riscos relativos de lesão renal, de alteração de coagulação, principalmente relacionados aos hidroxetilstarts, que compõem, na verdade, uma família de soluções que, apesar de terem a base comum do amido, eles vão se apresentar de maneiras extremamente diversas, dependendo do tipo de preparo. São agentes que podem apresentar peso molecular extremamente variado, dependendo da solução escolhida, a concentração também muda de maneira importante, e algumas características fisico-químicas que vão ser mencionadas posteriormente também alteram o resultado do seu efeito, quando eles são utilizados. Então, nessa primeira comparação aqui, um trabalho publicado em 2022, na New England, ele comparou a utilização de soluções balanceadas, com solução salina, em relação a vários desfechos. Aqui, nesse primeiro diapositivo, ele compara a possibilidade de viés, o risco de viés, na comparação dos resultados desses diversos estudos. Há uma baixa heterogeneidade, representada aqui pelo I², e que mostra que esses trabalhos têm realmente alguma sensibilidade, alguma importância, algum valor de evidência científica para apresentar para a gente. E aí, na comparação aqui, os diversos desfechos entre os trabalhos apresentados, eles apresentaram a comparação entre a mortalidade de 90 dias, mostraram a incidência de terapia de substituição renal, a necessidade de, eventualmente, paciente via precisar de ser submetido à diálise, e outras comparações também, também a comparação em subgrupos, pacientes com sepsis, pacientes com trauma cerebral, trauma geral, cirurgia cardíaca. Todos esses pacientes foram comparados, mostrando que não houve diferença significativa no resultado dessas comparações, quando se colocava o paciente para receber ou solução fisiológica, ou solução salina balanceada, embora haja vantagem teórica de você, com a solução balanceada, você reduzir o risco de acidose hiperclorêmica, como foi mencionado anteriormente, e ainda oferecer substratos de eletrólitos e outras substâncias, mais dependendo da solução que você vai empregar. Já nesse outro trabalho aqui, uma revisão sistemática publicada em 2018, ele comparou aqui a solução cristalóide com a solução colóide, vejam que há uma qualidade boa da maioria dos trabalhos, a barra verde aqui representa baixo risco em relação às várias avaliações de possibilidade de viés, mostrando que há uma alta performance na maioria deles e com alguns pontos de possibilidade de viés, mostrando uma qualidade moderada. poucos apresentaram viés baixo, ou risco de viés alto nessa publicação, nessa comparação dessa revisão sistemática. E aí ele comparou aqui os vários trabalhos em relação à mortalidade dos pacientes, mostrando que não houve diferença aqui nessa comparação nos pacientes que apresentaram a utilização ou de cristalóide ou de colóide. Nessa outra comparação, ele faz a comparação de mortalidade em 90 dias, mostrando também que não houve diferença na utilização de STARS, das soluções de STARS com soluções de cristalóide, nesse outro aqui ele apresenta a comparação de incidência de necessidade de transfusão, que também teve uma pequena vantagem, mas que não foi significativa. Vejam que o prisma encosta, que o diamante encosta aqui na linha central de semelhança e acaba não tendo uma diferença significativa, mas que parece tender a ser favorável para o cristalóide, em relação à transfusão, na comparação dos STARS com os cristalóides. Importante lembrar que, como a gente vai ver depois, o hidróxido e o STARS é uma família de soluções que apresentam uma variedade grande de composição e, dependendo da composição, pode apresentar maior ou menor interferência, tanto com a função renal, quanto com o surgimento de necessidade de transfusão por alteração de mecanismos de coagulação. Aqui ele compara, de novo, os STARS com cristalóide em relação à função renal, necessidade de terapia de substituição renal, que mostra uma grande vantagem dos cristalóides em relação aos colóides. Voltamos a falar que os colóides aqui, representados nessa comparação pelos STARS, eles vão apresentar uma capacidade de reposição de volume muito mais intensa e duradoura do que os cristalóides, mas no desfixo final acaba acontecendo tanto aquela tendência à alteração de coagulação como essa tendência, como essa real, esse real aumento da incidência de necessidade de substituição, de terapia de substituição de função renal, quando da utilização do cristalóide foi mais vantajoso. E aqui ele compara a albumina, 4%, ou o plasma fresco congelado com o cristalóide, mostrando a comparação com a mortalidade, que mostra uma semelhança de resultados quando se compara o colóide com o cristalóide. Então, nessa revisão sistemática, que foi feita com esse escrutínio, essa diferenciação, essa análise de subgrupos e de desfechos diferentes mostra que quase sempre vai haver semelhança, mas os STARS vão apresentar uma desvantagem em relação à coagulação, em relação à terapia de substituição renal. Então, o autor conclui dizendo que usar o STARS, a destran, a albumina, o plasma fresco congelado, ou até a gelatina, na comparação com o cristalóide, ele provavelmente não vai apresentar diferença nenhuma na mortalidade, o desfecho considerado mortalidade não vai ser diferente entre os grupos. Porém, quando da utilização dos STARS, provavelmente vai haver algum risco maior, tanto da função renal, quanto do risco de aumento da incidência de transfusão nesses pacientes. Ele conclui dizendo que há necessidade ainda de esclarecimento de situações de forma mais detalhada, e que há três trabalhos em andamento, na época, em 2018, onde pode haver ainda alguma mudança na composição final, no resultado de uma próxima revisão sistemática relacionada ao tema. Só para concluir, então, no caso clínico mencionado e contado no primeiro vídeo, onde falávamos de um paciente de 108 quilos que foi submetido a uma cirurgia de artrodese de coluna lombar por via anterior, teve uma lesão de artéria ilíca que levou a um sangramento abrupto de 1.500 ml. Esse paciente foi reposto apenas com o hidroxidil-STARS na solução de 130 de peso molecular, a 6%, que é a solução, a composição dos STARS que é mais benigna, que tem menos efeitos colaterais, os STARS de maior peso molecular, eles levam a uma maior incidência de lesão renal, de alteração de população e de maior tempo de permanência na circulação por serem macromoléculas e, assim, foram praticamente abandonados em vários centros. Mas repusemos esse paciente, então, com o chamado Voluven, que é o droxidil-STARS-130, mais uma solução hipertônica, que é uma solução que tem a capacidade de atrair líquido para o intravascular, além daquele volume que foi fornecido, ainda há um aumento subsequente de volume circulante pela atração induzida pela hiperodmolaridade, e isso faz com que... hipertonicidade, e isso faz com que, inclusive, haja uma redução do volume celular do endotérico, que vai propiciar uma melhor complacência, uma maior aceitação de volume circulante, facilitando o trabalho miocárdico, e não houve necessidade, na sequência do caso, de reposição com hemácias, e oito horas depois, esse paciente, que tinha 46 de hematótipo, tinha 15 de hemoglobina, ele foi avaliado e estava com esses parâmetros, 30, quase 31 de hematótipo, 10 de hemoglobina, 110,70 milímetros de mercúrio de pressão arterial, com uma frequência de 72 batimentos por minuto, sem necessidade de droga nenhuma. Esse paciente ainda recebeu um sulfato ferroso na forma do chamado noripurum, nome comercial, que vai, então, ajudar esse paciente a repor aquelas hemácias perdidas por aumento da produção hemática. Se houvesse necessidade ainda, ou facilidade, poderíamos até adicionar a eritropoetina nessa composição terapêutica, fazendo com que houvesse uma aceleração na produção ainda maior dessas novas hemácias para recompor o volume hemático perdido. Mas não houve necessidade, o paciente estava super bem no pós-operatório. Essas são as nossas fontes utilizadas na confecção do vídeo. Espero que tenham gostado da nossa apresentação e do conteúdo. E ainda vamos propiciar algumas, organizar alguns vídeos relacionados a algumas dicas de reposição sanguínea, tratamento de hemorragia de várias causas. E isso está no forno pronto para ser mandado para vocês. Muito obrigado e um grande abraço.